A lei agora permite que os condomínios façam a alteração da destinação das unidades ou da destinação do próprio edifício com dois terços dos votos dos condomínios. Vem nesse microfone hoje, nessa última sessão do mês de julho, para falar de um assunto muito importante e que precisamos de ter atenção justamente no quesito que é a questão de retrofit, principalmente em imóveis, no centro da cidade. O presidente Jair Messias Bolsonaro promulgou a lei 14.405, nesse último dia 12 de julho, e que traz uma atualização no nosso Código Civil. A lei agora permite que os condomínios façam a alteração da destinação das unidades ou da destinação do próprio edifício com dois terços dos votos dos condomínios. Isso, então, é uma atualização da lei que destrava relações muito complicadas, às vezes, quando se exige, por convenção de condomínio, principalmente em convenções mais antigas, que esse tipo de alteração tem que ser feita por unanimidade dos condomínios. Então, alguns prédios que são comerciais, por exemplo, que poderiam vir a se transformar em prédios residenciais ou qualquer outro tipo de alteração de condomínio que ficava travada nessa questão jurídica, agora criou-se uma flexibilidade, que é justamente com dois terços de aprovação, aplicar essa alteração. Como o assunto retrofit, que seria a reconfiguração de determinados prédios, é um assunto que interessa muito em Belo Horizonte, nos interessa, agora, com essa lei, a gente pode ter uma nova perspectiva. No entanto, é um tema que cabe à nossa Câmara aprofundar. Por quê? A legislação urbanística precisa começar a criar essas ferramentas para que prédios da região central, por exemplo, que são muito antigos, tenham algum tipo de encaminhamento para a gente fazer a atualização dos mesmos. A gente tem o problema de prédios tombados também, que muitas vezes vão caindo aos cacos, porque não conseguem criar formas de viabilização financeira mesmo para fazer reformas dentro do padrão do tombamento. Então, são assuntos importantes de serem discutidos. Na própria linha dos imóveis de destinação social, a gente sabe que, com todo o advento da tecnologia, os próprios prédios públicos passaram a ter um enfoque diferente. Se a gente for pegar prédios que seriam interessantes, por exemplo, para viabilizar habitações populares, e eles tiverem que ser reconstruídos, o mundo jurídico também precisa de ter a devida destinação. Então, esses tipos de dispositivos legais nos auxiliam nesse quesito. Então, faço essa referência aqui hoje na reunião e falar que é um assunto importante para a gente aprofundar na nossa cidade também. Obrigado. 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 Obrigado.